Nossa, papai, você tá com vibe alta! Nossa, que chuva! Atchim! Eu acho que você vai me pegar... Atchim! Ai, papai, eu pego muito bem agora! Ah! Ah! A melhor! Atchim! Papai, eu pego muito bem para você, mamãe! Você está também! Eu espero! Tchau! 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 Hum, muito delicioso Hum, muito delicioso Tem que ser colocando isso aqui, Rafa Ok Achei Muito bom Que bom, gostoso Eu vou pegar um sozinho pro papai, já vou Tchau, espera, papai Achei Papai, trouxe um sozinho pra você Que legal Será que agora eu vou ficar bom Será que eu vou salar agora Vou mesmo Certeza Tá bom, só que é bom Tudinho já Eu acho que agora eu vou ficar bom Tá bom Olha que eu tô aqui Olha que eu tô aqui Eu vou medir a tempestade do meu papai Nossa, papai Você tá com febre alta Tudinho Eu já sei o que eu vou fazer Tudinho O que você vai fazer pra mim curar? Você vai ver Você tá doido, menino? Que que é isso? O tamanho de serrinha é essa, rapaz Que inserção do é essa? Não, eu já falei Eu tô ali, vamos, olha aqui Olha que bom Você tá louca? Eu tenho certeza A Fedra até passou agora Oi, Dufi Agora você gripou Aham, eu já sei o que eu vou fazer Eu já estou morto